Como é que você chegou na Rita Lee? Em 1990, não, em 1989 eu estava gravando o Nem Polícia Nem Bandido, do golpe, cujos produtores eram o André Cristóvão e o Alexandre Fontanetti. O Alexandre Fontanetti, ele trabalhava com a Rita na época. E ele chegou para mim e falou, poxa, gostei da maneira como você grava, você grava rápido, o que isso é bom para qualquer gravadora, você não ocupa muito tempo o estúdio. Você grava rápido, grava bem e tal, que legal. Aí ela me ligou, fui para a casa dela e do Roberto, conheci os dois, foi maravilhoso e tal. E aí começamos a passar uma música que era dela com o Cazuza, que era Perto do Fogo. Que, se não me engano, seria a última gravação como a dupla Rita e Roberto. Eu me lembro desse videoclipe, eu lancei esse videoclipe na MTV. Eles estão numa lareia. Então, depois dessa gravação, eles me chamaram para gravar o disco inteiro. Quais discos você fez com a Rita? Perto do Fogo, não tem nome, é Rita e Roberto, mas essa música é a mais conhecida. Depois a gente fez o CEP, eu fiz o CEP, mas eu fiz sozinho. Que eu vou achar esse vídeo para a gente assistir. É, foi um barato. Rolaram vários desafios. Desafios, eu falei, olha o cara me colocando em saia justa. Já existia saia justa naquela época. Daqui a pouco vai rolar de novo. Dessa vez eu estou preparado. Vamos ver. Aí nessas a Rita foi fazer um disco solo, que seria só Rita Lee, que é onde tem todas as mulheres do mundo, Filho Meu, várias músicas interessantes. Aí ela me chamou para fazer com ela também esse disco. Terminando, quando a gente estava terminando esse disco, aí ela montou uma banda, mais de rock mesmo, para fazer a turnê desse disco, que ia abranger todos os sucessos da carreira dela e tudo mais. Nessa turnê que virou, acabou virando a marca da Zorra, que acabou virando um disco. Que virou um disco. Exatamente. Depois que veio o acústico? O acústico veio bem depois. Eu sei que, ó, de turnês eu fiz com ela a marca da Zorra, Santa Rita de Sampa e o acústico. Mas dentro dessas turnês teve várias gravações, né? Então eu posso citar... Mas me fala do acústico, como é que foi? Era muito difícil? Ah, o acústico a gente... Ter que tirar a mão assim da batera? Como é que era isso? Não, então, é como muita gente no palco tocando. Então você tem vários violões, vários violões, naipe de metal, naipe de corda, percussão, teclado, um monte de coisa. Então todo mundo ficou econômico, pra todo mundo poder ouvir todo mundo. Só. Então foi um consenso geral de todo mundo tocando economicamente. Deu um trabalho assim? Olha, a gente saiu bastante, viu? É. Deu um trabalho porque são roupagens novas, de sucessos extremamente conhecidos. Então quando você vai mexer numa música que todo mundo conhece, daquele formato, então você tem que ter um cuidado especial pra transformar essa música sem mexer na essência dela. Só. Então, demorou um pouco assim, porque o negócio tinha que ser perfeito, né? Pois é. E aí gravamos lá no Rio de Janeiro, né? E foi bem legal. E aí